E aí rapazes, hoje nós vamos falar sobre The Witness Um jogo de puzzles envolvido pela Tecla Inc, o novo estúdio do Jonathan Blow Esse brotherzinho aqui ó, o brother Se você está se perguntando quem ele é, talvez você conheça um outro jogo desenvolvido por ele. Bridge, também é um jogo de puzzle, lançado em 2008. Nele você controla a team, e tem que resolver puzzles controlando o tempo. Por exemplo... Mas a gente não veio aqui pra falar de Bridge. Bridge? Tá louco? Em The Witness, os quebra-cabeças se resumem a achar a saída de um labirinto, daqueles que você fazia quando era menor. Estes labirintos estão dispostos em painéis espalhados por toda a ilha, que por sua vez a um mundo aberto, fazendo com que o jogador possa sair para onde quiser a qualquer momento. As chances de alguém ficar preso em uma parte do jogo sem saber o que fazer são bem menores, pois caso isso aconteça, ele pode ir para outras partes da ilha e encontrar mais puzzles. Há também a possibilidade de encontrar desafios acima do seu conhecimento atual, mas a mecânica do jogo é bem simples, fazer um caminho da entrada até a saída. E o mais impressionante, mesmo com essa ideia simples, o jogo ainda consegue fazer com que você se sinta desafiado. Mesmo com toda essa liberdade, você vai se ver parado por vários minutos tentando resolver aquele puzzle, porque você tem o conhecimento e sabe que é capaz disso. Mas muitas vezes é necessário dar um tempo para que você consiga encontrar a resposta. Enfim, outra parte muito importante do jogo é observar o cenário atentamente. Além dos gráficos lindos, a atenção que foi posta ao criar a ilha é impressionante. Parece que cada objeto que está ali tem um propósito maior do que só deixar o ambiente bonito. E às vezes, o ângulo e a distância vão fazer você observar coisas que antes você não tinha visto. Pô, obrigado, velho. E isso mostra o quão cuidadosos eles foram ao criar essa ilha. No jogo também é possível encontrar audiologues com citações de pessoas famosas. Mas qual o objetivo delas com a história do jogo? Talvez nenhum, mas mesmo assim, o que cada um deles faz encaixa muito bem com parte do objetivo. Que é simplesmente fazer você pensar, e muitas vezes você vai pensar sobre coisas que nunca passaram pela sua cabeça. Ou coisas que você pensa todos os dias. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. The Wittners é um jogo que causa intriga e curiosidade, e te recompensa por isso. A cada desafio resolvido, um novo mistério é criado, e assim ele vai te prendendo. Ou não, você só quer resolver uns painéis de luzes e labirintos. De qualquer jeito, ele vai ser um ótimo guia para uma experiência mais tranquila caso você esteja buscando uma. Se tudo isso que a gente falou te deixou intrigado, há grande chance de você gostar do jogo. Pois como a gente tinha dito, o foco é te fazer pensar, e se só com essa breve descrição você já está fazendo isso, imagina dentro da ilha de The Wittners. Tchau. 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 Tchau.